Olá meus amores, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui para mais um vídeo aqui no canal do YouTube e hoje eu vim compartilhar com vocês um pouquinho mais da minha experiência com os meus cabelos, com a área da beleza porque eu acabo me cuidando em casa mesmo e... Oi Orinho, quer aparecer aqui no vídeo, negão? Olha quem tá aqui! Ai meu Deus do céu, esse negão lindo! Voltando, gente! E eu vim compartilhar com vocês hoje algumas coisas que eu faço em casa eu já compartilhei com vocês a umectação com óleo de coco que ajuda muito Valentina, meu amor! Cadê a princesa da mamãe? Tá todo mundo querendo aparecer aqui no vídeo? É quem apareceu no vídeo também! Nossa, mas que linda! Vamos arrumar esse cabelinho aqui Ai, mas que linda! É linda e da mamãe também quer aparecer no vídeo! É? Manda um beijo! Manda um beijo pro pessoal! Dá uma piscadinha! Fala assim, gente, inscreva-se no canal da mamãe que a gente vai fazer muitos vídeos aqui! É? Aí ó, gente, ela tá pedindo, hein? Se você ainda não é inscrito aqui, ó, inscreva-se! Já deixa aí seu like só pela Valentina ter aparecido aqui e o óleo, gente! Gente, presenças assim inéditas! E hoje eu vim aqui compartilhar com vocês como que eu faço a raiz do meu cabelo em casa Eu tinjo meu cabelo a cada 15, 20 dias por conta dos brancos Se você não sabe, a mamãe aqui tem muito cabelo branco E aí eu acabo tendo que tingir o cabelo em casa mesmo Porque não dá pra sustentar isso no salão Hoje eu vim compartilhar com vocês como que eu faço isso passo a passo Talvez algumas mamães tenham dúvida, alguma mulher tenha dúvida de como fazer isso Sem manchar a parte do loiro Como vocês estão vendo, eu já tingi meu cabelo Já estou com a raiz feitinha, olha só E ele continua aqui, ó Com as mechas, sem manchar, com brilho maravilhoso Porque eu também faço umectação com óleo de coco Se você ainda não assistiu esse vídeo, eu vou deixar aqui no inbox Pra vocês assistirem também a umectação com óleo de coco, que é muito boa E agora, vamos lá pro passo a passo Tô aqui penteando, desembaraçando E aí eu vou preparar aqui a tinta A tinta que eu uso é essa daqui Da Alphaparf, alta moda Eu uso a numeração 5 E aí eu faço uma misturinha da 5 com a 4 da casting Que é pra quebrar um pouco o vermelho Porque eu acho que se eu passo só a 5, fica muito avermelhada a raiz E aí esse kit aqui é o kit sem amônia E aí já vem aqui completo Já vem a emoção reveladora, né? E a bisnaguinha com a tinta Eu só vou fazer hoje o topo da cabeça Eu não vou fazer a raiz inteira da cabeça Então eu vou usar metade da bisnaga Eu uso só É isso daqui, ó Do meu dedinho Eu uso isso daqui Da tinta, ó Vou mostrar aqui Ó Antes de colocar a emulsão reveladora Eu misturo um pouquinho as duas já E aí eu vou colocar a emulsão reveladora Também vou colocar metade Vou colocar até aqui, ó Coloquei metade do frasco Ó o ponto que ela já tá E aí eu vou começar a aplicar Eu aplico só na raizinha mesmo, sabe? Eu vou colocar a emulsão reveladora E aí 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 vai dar bonita e agora a gente vai para o outro lado na hora de lavar tem um truque para essa tinta não escorrer para o loiro aqui no cucurucu também tem branco aí eu pego aqui ó eu pego o pente ó e aí eu vou tipo sentindo só tipo na raiz sabe eu dou uma pincelada aqui no cucurucu como eu falei a minha raiz ela é escura então isso permite que eu faça meio que uma lambança aqui atrás só para não deixar o cucurucu branco coisa bonita gente quem me acompanha lá no instagram né a gente sempre tá lá bonitinha arrumadinha bota uns filtros e aqui a situação da pessoa mas amém resultado o resultado é o que importa prontinho agora vamos esperar 40 minutos essa tinta agir depois eu volto aqui para falar para vocês como a gente vai tirar essa tinta do cabelo e agora chegou a hora da gente enxaguar essa tinta do cabelo eu vou aplicar condicionador em toda a extensão dos fios principalmente nas mechas que assim vai formar uma película protetora nos fios assim a tinta vai escorrer mas não vai manchar as mechas porque a gente não quer um cabelinho manchado eu esfrego bastante antes de passar o shampoo para tinta escorrer e aí em seguida já venho com o shampoo aplicando esfregando bastante e aí a gente vai lavar a cabeça normalmente como a gente sempre faz esfregando bastante eu lavo de duas a três vezes e depois condiciono o cabelo prontinho agora já enxaguei o cabelo passei nada gente no rosto vou passar que eu vou secar né normalmente normalmente o seco faço escova que meu cabelo enrolado e aí eu uso protetor térmico eu uso esse daqui coloco assim uma quantidade assim aplico no cabelo inteiro agora eu vou secar meu cabelo e eu volto para mostrar para vocês o resultado final eu gosto de dar uma finalizada com a chapinha só para dar um pouquinho mais de brilho e o resultado gente da raiz a raiz ó é um tonalizante né como eu falei para vocês não é não é tinta um tonalizante que não tem amônia ó a parte do loiro continua loiro ó e a raiz tá escura do jeito que eu gosto eu gosto desse tom mesmo mais escuro ela não tá tão avermelhada porque como eu mostrei para vocês eu coloco aquele pouquinho da da numeração 4 agora vou fazer uma make e eu venho aqui me despedir de vocês só um minutinho tcharam e eu voltei gente espero que vocês tenham gostado desse vídeo se você ficou com alguma dúvida ainda quanto ao passo a passo de como tingir o cabelo em casa me deixa aqui embaixo nos comentários que eu vou ter o maior prazer em responder se você gostou desse vídeo deixa seu like para me ajudar se você não é inscrito no canal inscreva-se para não perder os próximos vídeos e se você achou interessante compartilhar essa dica com outra mamãe que tá lá tá precisando né de dar uma injeção de ânimo compartilhe esse vídeo com uma mamãe que precisa dar aquele cuidado especial nela sabe para ela ver que é possível se cuidar sim em casa e a gente se se sentir bem se sentir bela se sentir maravilhosa porque é isso que nós somos bela por dentro e por fora espero que vocês tenham gostado um beijo e até o próximo vídeo